Fala galera, aqui quem? Fala vagabos e manos com mais um vídeo de Fortnite E o gurizada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Opa, opa, interrompendo aqui rapidão, só avisando vocês que agora há pouco Eles colocaram o seguinte lá no Twitter, né, a respeito do update de amanhã Controle a tempestade, a atualização da versão 9.2 chega amanhã, dia 6 de junho Às 6 horas da manhã no horário de Brasília e 9 horas da manhã no horário de Lisboa lá em Portugal Ou seja, amanhã de manhã cedinho, né, logo cedo mesmo Estarei trazendo todas as novidades desse novo update aqui no canal pra vocês E como se trata do update 9.2, é muito importante, né, com certeza muitas novidades irão chegar no jogo Então fiquem ligados aqui no canal amanhã de manhã logo cedo, ok? E pra começar, eu quero falar do Fortnite liberado hoje É o de número 69 e diz o seguinte Encontrado dentro de uma construção de porco de pedra Esse porco gigante de pedra fica bem do lado lá da cidade da sorte, lá no sul do mapa E você encontra o Fortbyte bem na cabeça do porco, né, exatamente onde eu estou mostrando no vídeo para vocês É só vocês cairem direto na cabeça dele, já que a construção é editável, né, você consegue editar E você encontra o Fortbyte facilmente, ok? E rapaziada, no vídeo de ontem eu falei sobre o evento da Pro AM Que vai acontecer na metade desse mês, nos dias 15 e 16 de junho Que está gerando bastante polêmica por conta da data escolhida Já que nesse final de semana também vai acontecer a décima semana dos torneios online da Copa no mundo E por isso, muitos streamers e pro players famosas Estavam criticando essa data escolhida pela Epic Games E eu falei no vídeo ontem que essa data poderia mudar E hoje, olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Nós iremos mudar as datas das classificatórias da semana 10 para os dias 20 e 21 de junho Quinta e sexta-feira, respectivamente A competição começará uma hora mais tarde também Além disso, iremos dobrar a premiação das semanas 9 e 10 Para um total de 2 milhões de dólares para cada torneio Ou seja, mano, se você conhece alguém que ia jogar Ou se você mesmo ia jogar na décima semana da Copa no Mundo Fiquem espertos porque a data mudou Agora vai acontecer nos dias 20 e 21 de junho Que não é no final de semana É numa quinta e sexta-feira Então fiquem preparados por conta dessa mudança de data Mas isso foi muito bom Porque todo mundo estava pedindo que essa data mudasse Porque ia acontecer no mesmo final de semana do evento da Pro AM, tá ligado? O Ninja, o Cloaks e o Tfue Estão reclamando muito com o Epic Games por conta dessa data escolhida Mas agora eles mudaram, né? Ou seja, esse pessoal vai poder participar dos dois eventos super de boinhas E além disso, eles aumentaram a premiação das últimas duas semanas Agora a premiação dobrou É 2 milhões de dólares para cada torneio Um negócio absurdo demais E agora mudando um pouco de assunto Eu quero falar sobre outra polêmica Envolvendo o famoso processo do Tfue contra a Faze Clan Pra quem não sabe, já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal O Tfue processou a Faze Clan por conta de um contrato abusivo Além disso, ele alegou que a Faze Clan mentiu a idade de um garoto, né? Que é membro da organização Que no caso é do High Sky Que a Faze, né? Conta que o garoto tem 13 anos Mas na verdade, ele tem apenas 11 anos E isso é um assunto muito sério, né? Se for verdade, pode dar muito ruim de verdade, né? Aí pro lado da Faze Clan Mas mesmo que essa alegação ainda não foi confirmada A conta da Twitch do garoto foi banida ontem Exatamente, manos Pra quem não sabe, manos A idade mínima para streamar na Twitch é de 13 anos Então se o garoto tem apenas 11 anos, né? Se for verídico isso, ele não tem idade, né? Para streamar Então a sua conta foi banida por esse motivo Só que como eu disse Essa parada não foi confirmada Mesmo assim, a Twitch foi lá E baniu a conta do garoto Não se sabe se é um banimento permanente ou temporário Mas o que importa é que eles levam as regras, né? Muito a sério, tá ligado? Eu sei que muita gente streama antes dos 13 anos e tals Mas como esse assunto, né? Ficou sendo falado por muita gente Nos últimas semanas aí A Twitch, né? Ficou sabendo dessa história E acabou banindo a conta do garoto mesmo assim Então é um assunto bem polêmico Que se for verdade a idade dele que é de apenas 11 anos Com certeza a Faze Clan vai se dar muito, muito mal E bom, mano Outro assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje É de uma teoria sobre o monstro Que está congelado debaixo desse berg Lá no Pico Polar Todo mundo sabe que na última semana Apareceu esse olho grandão aí, né? Com certeza De uma criatura gigantesca E para quem não sabe Esse olho É o olho esquerdo desse monstro, tá? Já foi encontrado nos arquivos Que esse olho se trata Do olho esquerdo Ou seja, esse monstro Não tem apenas um olho E por conta disso Muita gente está comentando Várias teorias diferentes Do que se trata esse monstro congelado Debaixo do castelo E agora eu vou falar Essas teorias aqui para vocês Uma delas Que a galera está comentando muito É que esse monstro Na verdade É um dragão gigantesco Que está congelado Desde a sétima temporada Com a chegada do iceberg gigante Na ilha do jogo Tipo assim Essa é uma teoria interessante Já que muitos comentam Que na verdade Não tinham apenas Todos aqueles ovos Que estavam lá Debaixo do Pico Polar Que o Rei do Fogo pegou, tá ligado? Quando o Rei do Fogo Escapou lá do Pico Polar Ele roubou vários ovos E ele levou os ovos No vulcão Se transformando nos híbridos Mas quem sabe Ele não pegou todos os ovos Que tinha um ovo Escondido mais embaixo Do castelo Que na verdade Se transformou nessa Criatura gigantesca Que agora está congelada Debaixo do castelo É uma teoria boa Mas tem um detalhe O olho da criatura Não se parece nem um pouco Com o olho de dragão Como dá para ver Nessa comparação aí Tipo Dá para ver que o olho de dragão É bem diferente É claro que se tratando De apenas uma teoria Não temos como saber Se isso é verdade ou não De qualquer forma Comente aí se você pensa Que esse monstro É um dragão gigante também E outra teoria Que a galera está comentando muito É que esse monstro É um Kraken Exatamente Agora voltando lá Para a temporada passada No trailer da temporada 8 Lá no final Mostra essa imagem aqui Que tem o mapa do jogo Com alguns pontos Ali no meio dele representados É o Pico Polar A cratera A torre tortas O vulcão E tudo mais E nos cantos Mostra dois monstros Um dragão lá perto Do vulcão Lá em cima No canto direito E também um polvo gigante Lá perto do Pico Polar No caso Um Kraken Melhor dizendo Eu falei sobre isso Na temporada passada Que um Kraken Poderia chegar no jogo Já que ele aparece Nessa imagem E também porque Naquela bandeira dos piratas Mostra um polvo gigante Então tudo se encaixava Tá ligado Mas na temporada passada Isso não aconteceu Porém quem sabe Isso pode acontecer agora Nessa nona temporada E tem um detalhe Também que reforça Essa teoria É que tipo assim Essa imagem na verdade É o mapa dos piratas E como dá pra ver O X marcou o local E o X tá marcado Exatamente no Pico Polar Onde foi encontrado Esse monstro Então será que os piratas Que chegaram na ilha Com o emblema deles O símbolo Do povo gigante Eles eram pra ilha Só pra encontrar Esse monstro gigantesco Faz sentido sim Mas ao mesmo tempo Não faz sentido Já que no trailer Da temporada passada Eles estavam atrás Do tesouro E tudo mais Então fica Tipo um mistério Dentro dessa história Do jogo A respeito dos piratas E desse Kraken gigante Mas é uma teoria Muito interessante também Que eu queria compartilhar Aqui com vocês E além disso O olho do Kraken Também combina muito mais Com esse olho encontrado Do que o olho do dragão Por exemplo Que eu comparei antes Aqui no vídeo Com vocês E outra teoria Que o pessoal Comenta muito É que esse monstro É o Godzilla Eu falei sobre isso Recentemente Porque justamente Na semana passada Quando o olho gigante Apareceu lá no Pico Polar Também é a semana De estreia do filme Godzilla 2 Nos cinemas Então o pessoal Pensou assim Bom Essa é mais uma Parceria da Epic Games Com outra empresa de filme Que está sendo lançado Nos cinemas Mas já se passou Alguns dias O filme já foi estreado E o monstro Continua sendo Um mistério Tá ligado E olhando os outros eventos Que já aconteceram no jogo Dessas parcerias Tipo Vingadores Do John Wick E tudo mais O evento acontecia justamente Na data De lançamento Do filme Nos cinemas Então eu acho Na minha opinião Eu não acredito Na teoria De que o monstro Seja o Godzilla Mas é claro Já que é uma teoria Acho bem legal De destacar aqui Nesse vídeo Também E a última teoria Que faz bastante sentido Que tem a ver Com esse monstro Misterioso É que ele aparece Na imagem dos Fortbytes Eu já comentei Sobre isso também Aqui no canal Que tipo assim A imagem dos Fortbytes Não foi totalmente revelada Mas ali no canto esquerdo Embaixo Já dá pra ver Um olho de uma criatura E esse olho pode ser Dessa criatura Que apareceu agora Ali no Pico Polar Além disso No centro da imagem Dá pra ver Meio que um monstro Desenhado ali Tá ligado Quem sabe Esse monstro Também é esse monstro Que está debaixo Do Pico Polar Mas também Pode ser que essa teoria Se ligue com outra teoria Que eu falei antes Quem sabe O que está representado Na imagem dos Fortbytes É o Godzilla Então meio que uma teoria Se liga com a outra Mas é claro Como eu já disse São apenas teorias Feitas pela galera Da comunidade Opiniões Nada está confirmado aqui Então comenta aí embaixo Qual teoria Que você acha Que mais faz sentido Se você pensa Que esse monstro É um dragão gigante Ou é um kraken Ou Godzilla Enfim Eu quero saber As opiniões de vocês E é claro Se você tem outra teoria Fica à vontade Para deixar aí embaixo Nos comentários E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei No vídeo de hoje É sobre o novo pacote Que provavelmente Será vazado amanhã Como eu já disse Amanhã Terá a atualização Da versão 9.2 E um detalhe Bem interessante É que nas últimas Duas temporadas Exatamente Na atualização Que é ponto 2 Tipo a segunda Importância Aí da temporada É vazado o pacote Que é lançado na loja Por exemplo Na temporada 7 Na atualização 7.2 Os leakers encontraram Nos arquivos O pacote das lendas congeladas Que depois de um tempo Foi lançado na loja Custando dinheiro E não V-Bucks Na temporada 8 Aconteceu a mesma coisa Na atualização 8.2 Eles encontraram O pacote das lendas de lava Que também foi lançado Na loja Um tempo depois Então é bem possível Que amanhã Um pacote Será vazado De skins Com o tema Dessa temporada Que no caso Provavelmente Podem ser skins Futuristas E tudo mais Mas é claro Se tiver outra novidade Sobre isso Eu vou trazer amanhã No vídeo de vazamentos Aqui no canal Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários As suas opiniões Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje E também fiquem espertos Porque amanhã Logo cedo Estarei trazendo Todas as novidades Da atualização Da versão 9.2 Aqui no canal Tá? Fiquem ligados Porque com certeza Terão muitas novidades E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Para os crescimentos Dessas notícias E novidades E também para um amigo seu Que adora ficar sabendo Das teorias Para ele deixar nos comentários A teoria dele A respeito do monstro misterioso Que está debaixo Do castelo Congelado Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui